O começo de 2019 foi uma das épocas mais hypadas para jogos que a gente teve recentemente no mundo dos games. Foi um período pós Red Dead Redemption 2. Então a galera do mundo dos games já estava preparada porque as empresas modificaram suas datas para não bater de frente com o gigante da Rockstar e poder ter um espacinho para os seus próprios títulos após o lançamento do nosso querido Arthur Morgan. E foi justamente no começo agora de 2019 que tivemos a data de vários jogos que foram alvo de muita expectativa, alvo de muita hype e que no final ficaram conhecidos como os 60 dias que iriam revolucionar o mundo dos games, os 60 dias que trariam o melhor do mundo dos jogos. E cara, eu acho que depois de passarmos por esse período, eu acho que esses daqui não vão ficar conhecidos como os 60 dias que revolucionaram, mas os 60 dias que decepcionaram o mundo dos games. Olá galera, quem fala com vocês é o Landa Central, estou aqui com o White e a gente vai explicar para vocês, né, essa nossa tese, a gente vai falar para vocês porque que a gente acha que esses 60 dias não foram de tanto bom, né cara? Cara, esses 60 dias foram para mostrar para a gente que a gente não deve confiar em empresa, que empresa só quer o nosso dinheiro, tem que esperar sair o jogo para poder dizer se o jogo vale a pena ou não ser jogado, cara. Porque se a gente for pela hype, vamos pegar aí 3 do ano passado da Microsoft, onde o Phil Spencer fala que vai mostrar um novo jogo da Bandai Nanko, que é dos amiguinhos dele lá, que ele foi para o Japão, né, pegar essa World Premiere para o Xbox. E ele mostra um mashup ali, né cara, um Super Smash Bros. de animes. Aí cara, tu vê Goku, tu vê Frieza, tu vê Naruto, aí no final tu vê o Death Note, e aí você fala, caraca, esse jogo vai ser, nossa, esse jogo vai ser louco, bicho. Mano, chega no jogo, o Frieza tem uma animação que ele está sendo puxado, parece uma marionete, tá ligado? Os personagens quase não mexem a boca para falar nas animações. Mano, escroto, croto, o que salvou um pouco ali foi a diversão do gameplay, mas com muitos outros problemas, né? Mas assim, eu estou aqui já dando um... Um monte de spoiler, né? Do que a gente vai falar, é, uns spoilers, mas vamos passar jogo por jogo e mostrar a nossa tese para vocês. Beleza, então olha só, a gente começou aí, né, esses 60 dias, a gente vai falar só de janeiro e fevereiro, basicamente, um pouquinho talvez de março, mas olha só, em janeiro a gente ficou enxotado, né, basicamente de remasters, né? A gente teve Hitman HD, a gente teve Onimusha, Warlords, a gente teve vários games que estavam voltando, né, de remaster, que não acrescentaram muita coisa, né? A gente teve basicamente um The Walking Dead, que foi o final da temporada, E aí a gente teve o Ace Combat 7, Skies Unknown, né, finalmente estava voltando o Ace Combat 7. Cara, voltou, acho que estava todo mundo hypado para o game, e ele acabou chegando, mais ou menos, o Malemar, sabe, ele bancou em uma média 80 no Metacritic, não foi tão forte assim, então ele já deu, né, uma amenizada na situação que a gente estava hypado para esses meses. Sim, cara, sobre o Ace Combat 7, lá eu estou que nem a Glória Pires lá no Oscar, não posso opinar sobre. Não jogou, não pode opinar, né? Aí a gente teve, né, o segundo episódio de Life is Strange 2, mas o que realmente bateu com força, cara, foi o Resident Evil 2, porque no dia 25 de janeiro tivemos o Resident Evil 2, e cara, foi um puta de um jogo. Que jogo, mano. Cara, o título do vídeo é dos 60 dias que decepcionaram, mas a gente também tem que falar das coisas boas, e o Resident Evil 2 foi uma coisa ótima, maravilhosa, cara, para mim ainda... Nossa, foi incrível, cara. É o atual game do ano, na minha opinião até agora, cara, o game foi maravilhoso, incrível, não tem nem o que dizer, cara, né, de quão incrível foi o RE2, né, cara? Apesar de eu ter achado que a história pegou, teve um probleminha ali nos cenários, né, porque no jogo original era um pouco diferente, eles modificaram, apesar de eu achar que ficou meio esquisito como eles fizeram, o jogo ainda continua sendo uma das grandes surpresas, né, cara, e surpresa boa do mês de janeiro, e cara, ó, é um jogo que vai ser lembrado por muito, mas muito tempo, cara. É aquele jogo que você fala assim, ó, seu amigo nunca jogou Resident Evil, indica para ele o Resident Evil 2 Remake, cara, que puta jogo, que puta jogo, tem que começar por esse aqui já, velho, muito da hora. Ó, a gente vai entrar agora num combo de games bons, e aí depois a gente vai descer uma ladeira que vai entrar em depressão, é aí que vai chegar os 60 dias decepcionantes. Ó, Resident Evil 2, depois do dia 29 a gente teve Kingdom Hearts 3, cara. Ai, não mexe com meu coração. Cara, ó, eu, dessa vez eu não posso opinar porque eu não joguei, mas o White pode opinar, ele amou, né, cara, você amou o jogo de coração, né. Galera, olha só, a gente fez o veredito do Kingdom Hearts, eu dei 8 para o jogo com muita dor no coração, porque o jogo não tem legenda em português, ele não é dublado, não tem legenda, então se você tem problema com a língua inglesa, né, você tem problema para jogar o game, eu botei em espanhol aqui para poder jogar, né, então para entender um pouquinho melhor, mas, cara, o jogo é incrível, cara, apesar de alguns problemas de câmera, né, alguns problemas de combate e tal, mas o jogo é simplesmente sensacional. Tanto é que quando acabou a análise eu falei, o jogo é um 8 nessa análise, mas no meu coração ele é 10, então... E é o que você falou, né, cara, a média também no Metal Quaker também foi 8, então estava aí, né, realmente no padrão, né, então foi um jogo bom, né, só foi 10 no seu coração. É, é que quem curte mesmo o universo, os mundos da Disney, cara, você deve jogar aqui no Hearts alguma vez, velho, o jogo é incrível. Ó, depois disso, a gente já pulou alguns dias e a gente já começa em fevereiro, que a gente teve no dia 4 o lançamento, um novo ícone que foi o Apex Legends, cara, veio do nada e chegou dando uma voadora na gente que ninguém esperava e é uma voadora deliciosa, porque como esse game é bom, mano, é um daqueles poucos games que faz, sabe, eu ter vontade de voltar a jogar Battle Royale, porque, cara, ele foi, ele inovou, trouxe um monte de mecânica legal, atualizada, ele é bem polido, cara, é um puta de um jogo no mercado, né, em que Battle Royale costuma ser aqueles games simplesera, né, basicão, que não tem nada de mais, e esse daqui trouxe um R-Triple-A, né, pro Battle Royale, você não sentiu isso? Sim, é que ele é o Titanfall, né, eles iam lançar um novo Titanfall, eu não sei se eles tinham planos de lançar um Battle Royale para o Titanfall 2, mas se eles tinham esse plano e separaram, olha, foi uma bela escolha, uma bela escolha. E aí o que acontece, a gente teve o Apex Legends, né, foi uma belíssima de surpresa, porque ele foi anunciado, já foi lançado sem marketing nem nada, e foi maravilhoso. Mas olha, eu acho que foi no lançamento de Apex Legends, dia 4, que marcou, né, a queda oficial desses 60 dias, porque, mano, foi a partir daí que começou... Nossa, depois foi bosta atrás de bosta. Bosta atrás de bosta. Dia 5, a gente teve aqui V-Hali 4, foi um jogo de Hali horroroso, sério, não valeu a pena trazer o veredito aqui na Central, sabe, bem ruinzinho. Teve outro também, ó, Monster Energy Supercross, The Official Video Game 2. Cara, não preciso nem dizer que foi medíocre. Nome incrível. Não vou perder meu tempo. A gente teve uma salvação que foi o Test 99, esse daqui vai ser o verdadeiro jogo do ano, foi lançado no dia 13. Esse é o jogo do ano eleito pelos inscritos da Central. Os inscritos da Central já votaram, tivemos o Tetris 99 como o game do ano aqui da Central do canal. Mas olha, depois do Tetris 99, a gente teve o dia 15, que, cara, esse foi o dia, mano. Foi o dia que foi, meu amigo, foi merda atrás de merda. Sério, no dia 15 de fevereiro, a gente teve o lançamento de Crackdown 3. Sabe, tipo, mesmo, que jogo horroroso, gente. Feio, bugado, não tem nada pra fazer. Mano, como é que pode, depois de anos... Mira automática no multiplayer, que é estranhíssimo. Downgrade violento. Downgrade nem se fala. Não teve destruição que eles prometeram na campanha, só teve no multiplayer, pareciam os papelão caindo. Mano, depois a gente teve Far Cry New Dawn. Não é como se a gente estivesse esperando muita coisa desse jogo, que nem a Ubisoft estava esperando. Uma DLC, né? Uma DLC do Far Cry 5. Uma DLC do Far Cry 5, né, cara? Quem esperava alguma coisa dele era a questão da história, de saber o que aconteceu com o Joseph C, depois do 5. Spoiler, alerta de spoiler, fecha o vídeo. Vou falar do final do 5, o que aconteceu lá, a explosão e etc, né? Era basicamente isso, cara. O jogo é um Ctrl-C, Ctrl-V do 5, né? Teve os mesmos problemas do 5, e apesar de eu ter gostado bastante do 5, a minha experiência com o Far Cry New Dawn não foi das melhores, tá? Eu não gostei do sistema que eles botaram de melhoria de base, ter que ficar luteando, sabe? Não curti, não curti mesmo. Mas vai piorar, tem um terceiro, que é o grandioso Jump Force. Meus amigos, que decepção! A gente não esperava muito de Crackdown, a gente não esperava muito de New Dawn, mas a galera ficou muito hypada pro Jump Force. E foi uma puta de uma decepção, cara. Foi, tipo, muito ruim, né? Cara, é o Smash Bros dos animes, cara, jogado fora a ideia. Nossa senhora. Tipo, eles tinham todo o material ali pra colocar, tipo, uma história inédita, juntar os personagens, fazer uma... Sabe? Tipo, os personagens e se conhecendo. Mano, no jogo todo mundo se conhecia já, todo mundo lutava junto, sabe? É, tipo... Tinha coisas básicas no jogo, tipo, os personagens... Você escolhia três personagens pra lutar. Eles não tinham uma barra de vida própria. Era uma barra de vida pros três. Então, qual o sentido de mudar eles, tá ligado? Então, tinha muito problema, cara. Problema de gráfico, de animação. Jogo totalmente pra se divertir casualmente, sabe? Com os amigos. E pra quem curte muito, assim, ó. Nossa, eu curto muito anime. Mas eu vejo até gente que curte muito anime e não gostou, cara. A palavra desse jogo é decepção, né, cara? Foi extremamente decepcionante, cara. Representou o mês, né? Mas, depois disso, a gente teve um delicinho que foi o Metro Exodus, né, cara? Esse daí foi um jogão também. Tá aí pra mim no nível também de Resident Evil. Salvou também em fevereiro. Acho que foi uma das poucas pérolas de fevereiro que salvaram o mês. Porque, cara, o jogo é muito bom. Impressionante o que um monte de russos e um pouco de vodka conseguem fazer e transformar vodka nesse jogo. Impressionante, mano. Que jogão. Deu um tapa na cara de todos esses games que a gente teve em fevereiro. Foi uma porcaria. Cara, história incrível. Gameplay impressionante. Horas e horas de contato com personagens que vão ficar na minha mente pra sempre. Uma história incrível. Então, cara, Metro Exodus foi uma das poucas salvações do mês, né, cara? Porque, de resto, tava ruim, né, White? Sim, o Metro foi incrível. A ambientação do jogo eu acho que é o que mais cativa, assim. E, cara, depois disso vem o incrível Anthem, né? Ah, chegamos aqui, ó, no prato principal, mano. A gente teve Anthem, lançamento dia 22 de fevereiro. Esse foi a decepção, talvez do ano, velho. Talvez foi uma decepção do ano, porque, cara, a hype... Eu acho que foi a decepção da década. Olha, eu não diria pra década, mano, porque tem jogo, né, tipo, Cyberpunk. Não, mano, mas... Esse jogo não tava no nível do Cyberpunk de hype, tá ligado? Ah, não tava, não tava, mas... Cyberpunk flopar, mas, mano, Anthem, sabe? A galera tava esperando muito de Anthem. A galera tava achando que ia ser puta num game, mano. Mano, Bioware, nova IP, depois de Andrômeda. É. Tava numa hype sim, velho. Mano, tava... Mano, não tinha o que fazer, tá ligado? Não tinha o que fazer. A galera tava esperando bastante. Ia ser um looter shooter, cara, visual lindo, armadura do Iron Man, planeta aí do Avatar. Cara, não tinha como dar errado, tá ligado? Tá, mas se você for ver, a Bioware trouxe várias novidades pro jogo. Porque você não pode negar isso. Teve muita novidade que nenhum jogo conseguiu fazer até hoje. Sim, coisas únicas, né? Eu vou citar aqui. Desligar Playstation 4. Eles conseguiram ferrar o sistema de loot. Sim. E eles conseguiram botar uma arma nível 1, que é mais forte, da nível mais máxima do jogo. Cara, é. Ó, não dá pra negar os fichos, né? Desculpa. Eles inovaram pra caramba. Então vocês estão totalmente errados aqui nos comentários se falarem que o jogo não inovou e que ele é uma bosta, tá? Vocês estão totalmente errados. Anthem é incrível, eu já aceitei a realidade, eu amo Anthem, porque eu me divirto demais com esse jogo. Nem preciso jogar Anthem pra me divertir, é só ler as notícias, já é demais. Então assim, Anthem, cara, impressionante. Uma decepção, assim, em níveis alarmantes, cara. Eles fizeram um looter shooter que não tem loot. O loot é uma bosta. A gameplay é legal, mas é extremamente repetitiva. Fica sem graça depois das 10 horas iniciais da campanha. Não tem campanha, basicamente. Vamos lançar a campanha em atos, ou seja, confia na EA, né? E acredita que eles vão lançar essas coisas depois. É nisso, né? Estão até boicotando o jogo, tá rolando greve. Então, cara, nota 10 aí. Então, grande decepção, grande decepção do ano até agora, cara. E a gente fechou com Trials Rising, né? Que não foi, tipo, nossa, aquele game que todo mundo esperava, mas chegou bem aí. Pegou um 80 de Metacritic. A galera falou bem, parece ser divertido. Então, tipo, né? É que é um jogo divertido o Trials, né? É aquele joguinho pra passar o tempo, né? Interessante. Então, fechou o mês até que ok. Mas, cara, março já deu, sabe, um up de novo. Mas, cara, acho que com certeza janeiro e fevereiro foram 60 dias das decepções do mundo dos games desse ano. Porque, cara, teve jogo bom pra caralho, sabe? Resident Evil, pra mim até agora o melhor jogo do ano, disparadaço. Sabe, Metro Exodus. Cara, eu acho que teve jogos incríveis, não dá pra negar. Mas a gente tava esperando tanto desse mês completo. A gente tava esperando tanto, de tantos jogos, que foi uma decepção, uma paulada atrás da outra. Crack Drone 3, horroroso. Far Cry, horroroso. Jam Force, uma merda. Anthem, uma merda assim, consolidada, maravilhosamente, sabe? Cagado. Então, tipo, mano, foram muitas decepções. O que eles acertaram nesse começo do ano, eles acertaram muito bem. Mas o que eles cagaram, eles cagaram gloriosamente. Foi 8 ou 80, né? Ou foi muito bom, ou foi uma grande bosta. É isso. E eu até acho que esses jogos que não foram tão bens, eles foram afetados pelos jogos bons. Porque você vê um Resident Evil 2 Remake, você vê um Kingdom Hearts, você vê um Metro Exodus. Aí você vai jogar um Jump Force, você vai jogar um Far Cry, você vai jogar o Crackdown. Você diz assim, cara, o que que eu tava fazendo? Mano, eu tava jogando Resident Evil 2 até ontem. E agora eu pego esse Crackdown aqui, velho. Tá zoando, né? O que que tá acontecendo, né? É tipo, sabe, é tipo você começar a andar de carro, sei lá, eu tô usando um Audi aqui. Depois pegar um Fusca, tá ligado? Mas claro, a gente tava super empolgado pra praticamente todos, né? Todos tinham nome pra ser uma coisa grande, tinham promessas grandes em cima. E foi por isso que a gente se decepcionou, né? Exatamente, por isso que eu acho que esses foram os 60 dias das decepções do mundo dos games. Teve muita coisa boa? Incrível, mas mano, muita, muita decepção pesada. E é por isso que eu quero saber a opinião de vocês, galera. O que vocês acharam desses 60 dias? Também foi decepcionante pra vocês? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre esse tópico, é o que eu tô curioso sobre a opinião de vocês, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde os próximos uploads aqui da Central, beleza? Galera, quem falou que vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!